Fala, galera! Eu sou o Rafael Baiello e este é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje eu tô aqui com um ovo que eu não entendi o porquê vocês pediram. Não entendi. Esse aqui é o oitavo vídeo da nossa saga de Páscoa e hoje a gente vai provar aqui um ovo que é o ovo passatempo. Não sei o que tem esse ovo, ele é um ovo novo aí da Nestlé. Por que vocês pediram esse ovo? Fala a verdade pra mim. Só pra me zoar, né? Bom, de qualquer maneira, vamos lá. Sem preconceito, vamos provar ele e vamos ver se ele é gostoso. Não se esqueça, você que tá assistindo esse vídeo aí, clica no curtir pra me dar uma força. E ó, se você ainda não é inscrito, por que você não se inscreveu? Se inscreve aí, cara. A gente vai soltar mais de 16 vídeos de ovos de Páscoa, todos eles duas vezes ao dia, tá? Ao meio-dia, às 18 horas. E você vai perder as notificações desses vídeos? Não perde, não. Já se inscreve aí, ativa o sininho pra que você consiga descobrir qual ovo de Páscoa você vai comprar pra você e pra sua família e pra dar de presente pra todo mundo. Tá vendo que até ovo infantil tem aqui, né? Então, tem bastante variedade. Bom, galera, é isso aí. Então, vamos provar logo esse ovo passatempo aqui. E... É isso. Bom, galera, é isso aí. Então, agora a gente vai provar aqui o ovo passatempo. Galera, ele é novo, tá? Ele é novo. Ele é aí... Ele é um ovo de 220 gramas, tá? Eu não sei por que vocês me pediram ele, porque, assim, vocês estão curiosos mesmo pra ver o ovo passatempo? Se vocês estão, beleza. Beleza, a gente vai ver aqui, mas eu ainda acho que é porque alguém quis me zoar. Não é, não foi uma pessoa só que pediu, foram algumas pessoas que pediu. Então, provavelmente, todo mundo tem curiosidade. Cara, o que eu mais gostei sobre esse ovo a princípio foi a embalagem. Ela é linda, né? Ela é bonitona. Vocês estão vendo aí na tela mais detalhado. É... E ele aqui, galera, é um ovo de passatempo com cookies... Com cookies passatempo. Então, deve ser um ovo ao leite, chocolate ao leite. E ele tem esses cookies passatempo aí. Bom, vamos abrir ele aqui. Quanto que eu paguei nele, galera? 49,90. 50 pau esse ovinho aqui de 220 gramas passatempo. Mas não tem o que falar. A embalagem dele é animal. Animal. Linda demais. Mas pelo menos é um ovinho clássico, né? Daqueles de antigamente. É, vai. Vamos apelar para esse lado nostálgico aí para a gente se enganar um pouquinho. Tem surpresa. Tem coisa dentro. Às vezes é um pacotinho de passatempo. Pior que deve ser mesmo. Não. Peraí. 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 Não é possível. Não. Ufa. Tá. Não é um pacote de passatempo. É o cookies passatempo. Mas o cookies passatempo é bom, tá? Pelo menos isso. É bom. Agora, bom, quebrou aqui, mas tudo bem também, porque as bandas são iguais. Mas, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Outra parte também. Não tem nada demais. É isso. Pô, não vou precisar nem usar meu maçarico nesse, galera. Dá uma olhada aqui como ele é por dentro. Nossa, é triste por dentro. Ó, galera. Temos aqui o cookie, né? Aqui, ó. Eu ia fazer a piadinha do cookie, mas acabei não fazendo. Uma banda que está inteira. Uma banda que já veio... Já veio, não. Quebrou na minha mão. Ela não veio quebrada, tá, galera? Ela quebrou na hora que eu estava abrindo. Mas, ó, dá para ver aqui que tem um biscoito no meio do chocolate aqui. Vamos experimentar. Chocolate muito doce. Mas é porque a gente fica meio mal acostumado também, né, galera? Mal acostumado, não. Eu acho que é como deveria ser, mas... A gente come tanto chocolate, tipo, Cacau Show, Brasil Cacau, Copenhagen, até o chocolate da Havana, bom também. Que a gente fica mal acostumado. Quando a gente pega um ovinho mais comercial, assim, mais simples, ovo de supermercado, aí não é a mesma coisa, né, velho? Nem se compara. A casca é muito mais fina, o chocolate não é tão macio, tem muito açúcar no chocolate, na massa do chocolate. Ó. Tá um calor agora, se eu não me engano, tá vinte e poucos graus. E o chocolate, ele é duro na mordida, assim, sabe? Ele não finca o dente e vai. Não, ele... Tem que realmente mastigar. Pra ele emulsificar dentro da sua boca e derreter. Isso é o normal de todo chocolate, galera. Só que esses chocolates mais, né, melhores das marcas de chocolate mesmo, das marcas dedicadas a chocolate mesmo, claro que é melhor, derrete mais fácil na boca, a mordida é mais gostosa, assim, a mastigada é mais gostosa. Mas, ó, na boa, gostosinho. Gostosinho, sim. É um chocolate mais doce, você vê que a qualidade é menor. Não diz, é gostosinho, não tem o que falar. Tranquilo pra comer. E o mais legal é que a hora que vem os pedaços de bolacha que estão na massa, ele fica mais agradável ainda. Porque a bolacha dá um contraste, né? De textura e também de sabor. Porque, vamos imaginar, a própria Passatempo, mas com um recheio de chocolate mesmo. Que era o que acontecia antigamente. Diziam que a Passatempo tinha o recheio do alpino dentro, né? Não sei se é verdade, mas é o que dizem. E depois ela passou a ter um recheio nada a ver. Pra mim, o que sempre foi fantástico em Passatempo era a parte do biscoito, a parte da bolacha. Parte, né, do biscoito. O recheio era bom? Era, mas ele era complemento. Pra mim, o que importava mesmo era o biscoito. Tanto que eu comia muito aquela Passatempo sem recheio. Adorava. Bons tempos, né, galera? Nossa, que a Passatempo derretia na boca. Ela tinha um sabor tão gostoso. Nossa, como era bom Passatempo, cara. Dizem que ela mudou porque teve a lei do lance da gordura trans. E aí tiveram que tirar a gordura trans. É, a gordura trans. E aí por isso que ela parou de derreter na boca. Por isso que ela parou de ter aquele gostinho levemente salgadinho, assim. Tipo, putz. Dá uma saudade. Eu tenho muita saudade da Passatempo como era. Passatempo, chocolícia. A gente já fez um vídeo, galera, sobre... Eu queria muito, assim, eu não sei se vocês gostam. Mas eu queria muito voltar a trazer uns vídeos aqui de comidas do passado que foram embora. Eu fazia uns vídeos, assim, né? De comidas que tinham na gringa e que deveriam ter aqui no Brasil. Vocês querem que eu volte a fazer esses vídeos? Se vocês querem, coloca aí nos comentários e me fala, por favor. Coloca aí. Fala, gordão, volta sim a fazer esses vídeos. Da hora. Tem algumas listas aqui no canal. Eu vou ver se eu deixo uma ou duas aqui em cima e vocês assistem depois. Salva elas e assistem depois. Eu gostava de fazer esses vídeos, mas uma vez eu fiz um que a galera falou tão mal. E aí eu fiquei traumatizado e não fiz nunca mais. Nossa, eu já contei essa história algumas vezes. Onde eu conto mais, é melhor essa história. O que eu fiz agora? Como eu falei, o cookie passatempo é muito bom, eu já sabia. Peguei um pouco de ovo, peguei o cookie passatempo e estou misturando aqui. Cookie passatempo. Quem gosta aí de cookie passatempo? Piozão do pavê. Está aí uma boa dica para vocês, tá? Quer lembrar um pouquinho de como era passatempo antigamente? Estou inventando, mano. Compre um pacote de passatempo sem recheio. Ainda existe? Eu não sei se existe. Se não tiver, compra um cookie passatempo e aí você compra um alpino, coloca assim um quadradinho de alpino no meio, coloca um biscoito passatempo, outro em cima e coma. Vai ser muito bom. É mais ou menos o que eu estou vivendo aqui agora. Com o meu cookie passatempo. Cara, de verdade, eu esperava muito menos desse ovo. Ele não é ruim não, cara. Só é muito caro. 50 pau, foda, né? Eu paguei no de caribe que a gente vai ter aqui ainda, 39. Aí eu já achei um pouco mais adequado. Apesar do caribe, bom, a gente vai falar sobre ele no vídeo dele. Ninguém está entendendo por que o caribe bombou assim. Porque, nossa senhora... Calma, vamos guardar essa discussão para o vídeo dele. Deixa para lá. É, vamos continuar comendo aqui. Cara, não achei um ovo ruim. Para a criançada está um ovo show. Beleza. E é isso. Fazer essa brincadeira aqui com o biscoito, sem dúvida alguma, deixa ele muito melhor. Com certeza não vale os 50 pau. Eu prefiro colocar um pouquinho mais de dinheiro e pegar um outro da Brasil Cacau, Cacau Show, o que seja. Para a experiência ser melhor, mais rica. Mas, meu, se você só tem 50 pau e você gosta de passar tempo e você entendeu essa proposta que achou interessante, compra. Ruim não vai ser. Entendeu? Eu só acho caro os 50 pau. Ele deveria ser 39,90 também. Aí estaria um preço mais adequado. Se você achar perto desse valor, manda bala. Mas dá sede, hein? Porque o chocolate é doce. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então. Tá aqui, velho. Não é nada demais esse ovo. Um chocolate muito doce. Mas a partir do momento que você mistura ele com os cookies ali, fica bem interessante. Agora acabou o cookie, agora eu não sei como vai ficar. Mas não é ruim, tá? Não é ruim. Então é isso, galera. Nossa saga continua. Continuamos experimentando os ovos aí. Não se esqueça. 16 vídeos no mínimo, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês assistirem. E ó, tem uma playlist lá no nosso canal, na nossa página do canal, dedicada aí a esses vídeos de ovos de Páscoa. Vai lá, clica que você vai ver a playlist toda, caso você tenha perdido algum, tá bom? Então é isso, galera. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original.